Eu acho que vai ser uma grande surpresa pra vocês, senhoras e senhores, com a Nelly Moura. Obrigado, gente, de coração, cada um de vocês. É um momento que cada um decidiu vir aqui hoje, mesmo. Sem você eu tava na floresta. Tardei, tardei! Calma, eu vou tocar uma música nova, gente, tem muita... Tamanho também pode, né? Também! Oi! Mais um pouco... Um pouco... É, mais um pouco... É, mais um pouco... Um... Uh... 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal